Música Boa tarde Meu Sexy Herói Lava Pensar pesado Eu perdi Segundo que não vai voltar Mesmo assim Eu me engano A tamborina Eu me engano 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 É isso ai galera Estamos aqui no estúdio Fazendo um diariozinho de gravação Do Seu Caminho Novo Que vai ser o nosso próximo disco Da Sul-Americana Então Eu me engano Eu me engano Eu Te sei Te sei E aí Pra onde vai esse caminho novo? Pra onde vai, Claudio? pra onde vai, Claudio?